Música 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 Rapaz matou cachorro desgraçado hein Música Sai sem sangue, tirando sai Música É doido ai ó Mas ta impressando ai no meio ainda não Tá Mas grande hein É a boca dele que ta ai É o rabo doce pra lá Ah pegou na perna o cachorro Vai dar a perna no cachorro Ele ta segurando a perna no cachorro Agora ta soltando Porque a água é lá dentro aqui É doido hein Vai soltar Ele tava pegando e questionando o que e pegou dentro da água É mesmo que ela Ele veio de lá aqui De lá aqui pegou ele Rapaz matou cachorro do mosquito hein Música Música